A CIDADE NO BRASIL 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 CAPCOM DA CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL amentos CAP TEAM CAP TEAM CAP IR CAP NEVOTEIM A CIDADE NO BRASIL Ó meu pai, olha seu filho, que o meu tempo mudou Já contei joelho e terra pra chamar por esse juro Cada qual com seu valor, olha o cara seu medo Cada qual com seu valor, cada qual com seu valor Cada qual com seu valor, olha o cara, olha o cara, cada qual com seu valor Música 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 Se inscreva no canal. Amém. 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 Amém.